Fala galera, Marte da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Ben, e hoje eu vou começar o vídeo dando notícia muito boa pra vocês, tropa. Oxi! Ó, chegando nas costas, ó, fez a costinha. Boa! Nossa, morreu que nem viu, coitado. Isso, não olha pro lado, ó, fica aquele loot, é aquele farmar, ó. Então, dei! Dei, morreu com a bosta. Tinha um respeito, ó, foi bem. Vou brigar pelo Plutinovski e vou brigar por ter matado o outro também, tá bom? Muito obrigado mesmo, pelo menos não precisei gastar munições, né, Plutinovski? Bom, galera, já tá resetando a Threadzone, né, tropa? Então, como eu falei pra vocês, já resetou a Threadzone, né, já mudou a Threadzone, né, galera? Já tá vendendo famas. Então, agora a chance de você achar a loot bom, galera, aqui nessas salas é muito grande. Ó, pra vocês verem, já veio C4, tropa, veio a munição antiveículo e uma QBZ. Isso que é a primeira senha, tá, tropa? Lembrando, pra quem não assistiu o vídeo de ontem, tropa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, tá bom? O vídeo de ontem eu falei pra vocês, galera, espera a Threadzone virar pra depois você fazer a segunda sala, tá? Você só faz ela se caso você souber que tem alguém querendo fazer também. Aí você vai e faz só pra não deixar o cara fazer, tá bom? Mas se não, se você puder, deixa pro outro dia, tá, tropa? Quando virar a Threadzone, quando tiver vendendo famas lá na Threadzone. Bom, já vou chamar meu gatinho aqui também, galera, lá da fundação. Gasta 5 mil peças, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá? E, galera, já como eu falei pra vocês, vou começar o servidorzinho hoje, começar o vídeo hoje, né, tropa? Falando a notícia muito boa pra vocês, tá bom? Terça-feira, galera, começam as lives, tá, tropa? Lembrando que as lives, galera, eu vou fazer no segundo canal, tá? No canal secundário de lives, que é o nome Play Alpha Lives, o nome do canal, tá bom, tropa? O link do canal também tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então eu vou fazer as lives lá, galera, eu ia fazer pra vocês as lives aqui nesse canal principal normal. Só que eu recebi um e-mail, galera, ontem, né, anteontem, se eu não me engano, do e-mail desse canal de lives, tropa, porque ele tá meio aqui abandonado, né, tropa? E aí eu recebi um e-mail que eu tenho que 30 dias pra poder fazer 4 mil horas de exibição, né, tropa? Porque, pra seguir uma regra, né, galera, que tem, quando você quer monetizar um canal no YouTube, você precisa de 4 mil horas de exibição e mil inscritos, tá? Nos últimos 30 dias, se não me engano, eu não sei como é que funciona esse negócio aí, tropa. Mas enfim, você precisa de 4 mil horas e mil inscritos, tá bom? E aí, quando você consegue alcançar esse objetivo, tropa, você tem que continuar usando o canal, tá? Você tem que continuar postando conteúdo, essas coisas, continuar gerando tempo de exibição, tá? Que é uma das regras de parceiros lá do YouTube, tá bom, tropa? Então, aí, esse canal lá, como eu tava meio abandonado, tropa, tem mais ou menos um ano já, que eu nunca mais acompanhei nada lá, nunca mais fiz live. Eu tinha esquecido, né, tropa, a senha, o e-mail, essas coisas que eu falei pra vocês. E aí, meio que abandonei o canal, né, tropa? E agora eu vou voltar lá, porque eu não quero deixar desmonetizar o canal, tá bom, tropa? Então, eu vou voltar a fazer live lá, pelo menos até juntar essas horas aí. E aí, vamos ver como é que vai ser o crescimento de inscritos lá também, né, tropa? E aí, conforme vai crescendo bastante, a gente começa a fazer live somente lá. E aqui nesse canal eu posto o vídeo pra vocês normal, tá bom? Então, galera, a partir de amanhã, provavelmente na parte da manhã, eu já vou postar pra vocês o vídeo de manhã, tá, tropa? Não, eu vou postar à noite, tá? Igual eu posto sete horas da noite, eu vou postar pra vocês sete horas da manhã. E aí, sete horas da manhã do outro dia eu posto de novo, tá bom? Eu decidi, tropa, mudar o horário de vídeo. Eu ainda não sei se vai ficar assim, tá, galera? Eu vou fazer assim pra fazer um teste primeiro, pra ver como é que vai ficar. Mas, enfim, tropa, eu quero postar o vídeo na parte da manhã, nesse canal principal. E no canal secundário de lives, eu quero fazer live no horário que eu posto os vídeos pra vocês hoje aqui nesse canal, tá bom? Então, sete horas da manhã tem vídeo e sete horas da noite tem live, tá bom? A live não tem tempo, tá, galera? A gente vai começar às sete horas da noite ali e vamos indo até onde der, tá? Lembrar que nas lives, na primeira live eu vou jogar sozinho pra ver como é que vai ser a live ali e tudo. Mas a live, a intuição da live é jogar com os discos, tá, tropa? A gente se divertir todo mundo junto, tá bom? Tem muita notícia boa, galera, que eu tô pra trazer pra vocês aí. Vamos começar a organizar essas coisas da live primeiro, que tá bem atrasado, né, tropa? Faz tempo. Ixi, aqui não resultou a caixa de estrela ainda. Bom, depois eu faço aqui, tropa. Vou achar um zumbi pra me matar aqui rapidinho. Cadê? Ó, os caras já pegou a medalha, tropa. O drop da medalha caiu, galera, só que na hora que caiu o drop da medalha eu tava triturando as coisas da trade zone, né? Como vocês viram no... Onde que vai essa medalha, meu Deus? Ué, galera, não tinha base pra aquele lado não, hein? Não é possível. Eu andei por lá por tudo, tropa, pra ver se tinha base. Bom, como eu falei pra vocês também, né, galera, agora eu tô voltando a jogar focado, tá, tropa? Eu tava bem desanimado do leste aí, né, tropa? Você sabe que o alvo tava bem desanimado mesmo, né? Tanto o leste quanto o evo também, né, galera? O evo também acabou com... Esse negócio de reconnect lá também, tropa, acabou me desanimando bastante, né? Mas agora eu tô voltando a animar, tropa, com os dois jogos, tá? Lembrando que o evo, galera, eu já tô gravando um vídeo pra vocês, tá? Já gravei um dos vídeos. O vídeo que eu vou postar pra vocês agora vai ser bem maior, tá, galera? Agora eu vou ter mais tempo pra gravar vídeos melhores. E eu vou começar a aparecer nos vídeos também, tá, tropa? Então eu vou gravar o vídeo pra vocês com webcam e tudo. Como eu já tinha até prometido pra vocês há muito tempo, né, bem? E o vídeo vai ser bem editadinho, tá, galera? Vai ser bem top e vocês vão gostar, tá bom? Então se inscreve no canal aí se você não é inscrito, bem. Porque o Alpha vai trazer novidade muito boa pra vocês, Platinose. E eu espero que vocês gostem dessa novidade, tá bom? E não se preocupe, Platinose. O Alpha vai voltar a jogar focado, bem. E os Platinose que tá acostumado aí a jogar, entrar no servidor, só trocar pro FP, aquelas coisas. Pode ter certeza, Platinose. Todo mundo vai voltar porque o Alpha vai voltar com tudo, bem. O Alpha vai voltar animado e vai animar vocês também, tá bom? Então se inscreve no canal aí, bem. Porque já sabe, né, Platinose? Se encontrar o Alpha no servidor, Platinose, bateu, caiu, bem. Porque o Alpha é igual o Tornado. Onde passa e derruba tudo, Platinose. Platin. Vai juntar com o seu clã achando que vai raidar o Alpha, Platinose. Você não dá conta não, rapaz. Platin. Tá ligado, né, Platinose? Não adianta, bem. Ó, já achei outra C4 aqui, tropa. Isso que eu falo pra vocês, galera, tá vendo? Esse negócio de Trade Zone, é... Depois que virar Trade Zone, você fazer sala de cartão roxa. Se for um clã, tropa, os caras jogarem muito focado no servidor. Não, um servidor padrão, né, tropa. Servidor ruim não compensa. Ixi, tô com tempo de cama. Tem um cara me raidando lá, tropa. Olha ele, filha da mãe. Mas ele tá raidando meu jarvan, tá, galera? Não é a base não. O jarvan é aquele que eu fiz no comecinho do servidor, tá? Como você me faz com você, galera? Ah, gente, não tem um, tropa. Achei que ele tinha saído já. Filha da mãe, ele tinha raidado só a parte da pedra, galera. É que ele já tinha vindo raidar aqui antes, tropa. Depois eu mostro a notificação pra vocês ali. Mas ele veio raidar antes a parte da pedra que tá em cima. E aí depois ele chegou na parte do ferro e ele parou. E agora parece que ele voltou, raidou de novo a parte da pedra. Que eu refiz a base, né, tropa? Eu recoloquei a base. Acho que tá aberto aqui em cima. Ave Maria. Ué, ele tinha colocado bomba aqui dentro? Caraca, tropa. Ele voltou que foi com C4 agora, ó. Ou dinamite, não sei. Meu amizão canabrava. Será que eu consigo trancar aqui, tropa? Tranquei, boa. Deixa eu opar isso aqui pra pedra. O problema é que eu acho que ele quebrou foi a porta agora, né? Se eu abrir aqui, galera, eu acho que vai... Não tem luxo nenhum aqui dentro, tropa. O luxo já transferi tudo lá pra base normal, tá? Vocês podem ver que tá só o luxo do gabinete mesmo aqui, ó. No baú também, só tem porcaria. Nos outros baús tá tudo zerado. Acho que tem um ali que tem um baú de baixo ali que tá com cartão verde só, né? Mas é cartão verde que eu ia usar pra triturar, né, tropa? Por isso que eu não levei pra base. Pegar esse aqui. Bom, já restaurei a porta. Vou matar esse praxinho aqui. Ele é bem... Ai, quebrou a porta lá, ó. Ah, ele pegou meu luxo das forjas, tropa. O luxo da forja tava queimando carvão, tá, galera? Então eu deixava queimando carvão aqui. Como o jarvãozinho tava bem fraquinho... Oxi, oxi, oxi! Isso! Tô morrendo com a bosta. E agora, cadê ele? Pra mim finalizar, meu Deus do céu. Tá aqui, tá aqui. Tior que a arma não tá puxando. Ai, se matou. Aqui, ó. Tá achando que vai roubar meu luxo das forjas, tropa. Olha o Platina. Rapaz, você respeita a minha história, Platina. Você dá sorte que eu não tô focado ainda, Platina. Eu ainda não tô jogando focado, bem. Não é que eu voltar, Platinose, com tudo, bem. Platinose... Nossa, galera. Eu não ia nem matar ele, não, tropa. Eu ia deixar ele vivo aqui, ó. Se eu tivesse jogando focado. Pra vocês terem uma ideia, a noção... A habilidade que eu ia usar, tropa. A estratégia, né? Eu ia deixar ele vivo aqui. Eu ia deixar ele pegar esse luxo da forja e sair. Eu ia nascer no local aleatório. Aqui, tem uma cama ali pro lado de fora também. Eu ia nascer nessa cama. Eu ia ficar escondidinho, só esperando ele sair. Eu ia deixar ele pegar o luxo e levar pra base dele. Ele ia ter uma surpresa, bem. Eu ia marcar certinho. Eu ia chegar com tudo, tropa. É bazuca, C4, dinamite, rock. É o que tiver, bem. Pra ensinar isso, Platina. Respeitar a lenda, né? Pra respeitar a história do Alpha Platinum. Ele meteu, foi dinamite sem dó aqui, tropa. Eu acho que ele tá com o luxo da vaga. Ele ia raidar a porta aqui, ó. Eu podia deixar ele raidar também, né? Que não tem luxo nenhum aqui dentro, ó. Aí, galera. Aqui, ó. Isso aqui eu coloquei agora também, né? Mas não estava aqui não, tá, tropa? O luxinho que estava travado na... No... No... No cofre. Aí, caramba. Acabou o pano até a rampa aqui, ó. Achei que essa rampa não tinha pegado o gabinete. Mas pegou que tá bem pertinho, né? Só restaurar aqui de novo. Aqui, tropa. Essa parte de cima da pedra aqui, ó. Que tá de pedra, ele tinha quebrado antes. Então eu vim aqui, restaurei a base de novo. Só que deixei de novo de pedra, né, tropa? Aí ele chegou na parte do ferro e ele parou de raidar. Então eu pensei, ah, vai. Não vai ter luxo, não. Mas não upei, né, tropa? Pra deixar ele raidar de novo, né? A vez ele pensar que tá... Deixa eu colocar aqui, esqueci. Pronto. Prontinho. Agora é só upar pra pedra de novo, pelo gabinete. Prontinho. Acho que vai faltar pedra, hein? Não faltou não, deu certo, tropa. Bom, galera, então conflito pra você, né, tropa? Vou voltar a jogar focado o Lash aí, né, galera? Vou pegar uma airdropzinha aqui, tropa. Depois que pegaram a medalha aqui, parece que quitou todo mundo do servidor, galera. Não entendi o que aconteceu aqui. Mas parece que depois que eu, ó... Pra quem não sabe aqui, pessoal, porque é novo no jogo, dá pra você resetar o veículo, tá? Ele sai de cima da pedra ou de onde ele estiver bugado aí, tá bom? Tem que lá depois dar uma olhada nessa base da medalha, galera, pra gente ver quem que pegou a medalha, né? Eu não faço ideia de quem pegou, tropa. E eu dei umas olhadas pra lá, tropa. Não tinha base naquele lado. Eu não sei porquê que eu não vi essa base nesse lugar lá. Pode ser alguém que entrou ruxando o servidor também, tropa. Porque até o servidor furto fica na ruxa. Não sei porquê, mas acontece, né, bem? Ah, tá explicado por que ninguém tá vindo pegar tropa? Só vem pro carinho nos tropa, ó. É, como eu tava falando pra você, galera. Então, esse negócio de virar teu zone, de fazer essa área de cartão roxa, você pegar muito loot. A galera que joga em clã focada, ó. Focada mesmo, no servidor padrão, por exemplo. A galera joga focadona aí, tropa. Fica marcando a sala de cartão, os horários. E joga sempre os quatro juntos ali, tropa. Pra casa encontrar alguém, né? Trocar PVP e ele sair ganhando. Ele sempre, não precisa nem farmar sufuro, carvão, essas coisas. Mas não, galera. É só fazer sala de cartão roxo. É todas as salas de cartão, na verdade, né? Porque ele vai pegando o cartão roxo e não aparece do nada também. Tem que fazer a sala verde pra pegar o cartão azul e o cartão azul pra pegar o cartão roxo. Mas enfim. A galera que jogar em clã e jogar um squad, que serve, galera. E jogar focado. Os quatro andam sempre junto. O certo é um clã, né, tropa. Porque um clã fica responsável pela base. Outro clã fica responsável ali por fazer sala de cartão, essas coisas. E aí, um clã não, um squad, né? E aí, esse squad, galera, sempre andar junto, né? Quatro junto, andando de carro ali, ou duas motos, alguma coisa. Sempre o squad andar junto, né, tropa? E sempre que bater de frente com alguém, sempre vai levar a boa, né, tropa? Sempre vai conseguir pegar o loot. Então, esse é uma estratégia muito boa, galera. Muito boa mesmo. Vamos fazer a salinha roxa aqui também. Aqui na militar base, tropa, eu já vim pra cá já pra poder aproveitar e dar uma olhada na base dos caras ali, né? Provavelmente vai estar uma base bem grande, né, galera. Se for base de ruxador, vai ser uma basezinha grande. Ou a base pequena também, né? Que geralmente o ruxador entra, faz um jarvãozinho, pega a medalha, coloca dentro, e aí, enquanto isso, já vão fazendo a base principal, né, tropa? Pra guardar a medalha. Muito servidorzinho fúria, né, tropa? Como falei pra vocês, tá todo mundo jogando pra cá agora, né? Eu também vou continuar jogando servidor fúria, galera. Só que agora eu vou jogar focado, né, tropa? Então, eu vou jogar por medalha mesmo, tá, galera? Como eu falo pra vocês, jogar focado, é jogar por medalha, tá? E pra solo, né, galera? Pegar medalha é bem complicado, né, tropa? Pra você pegar medalha solo, galera, você tem que fazer o quê? Tem que raidar todo mundo no servidor, tropa? Não pode deixar ninguém. Porque se você deixar alguém, na hora do drop da medalha lá, do PVP, você vai perder, tropa? Não tem como. Como é que você vai matar 10 pessoas? E isso contando de um clã só, né? No fundo, eu acho que a galera dificilmente joga em clã, fechada, tropa? Geralmente é 8, 7, no máximo, né? Uma coisa horrível, né, tropa? É horrível mesmo. Mas tá no jogo, é pra jogar, né, tropa? Então, o errado sou eu estar jogando solo, né? Mas eu gosto, galera. Então, eu vou continuar jogando solo e, óbvio, não vou ficar reclamando, né, tropa? Agora, jogar acima de 10 no clã, tropa? Aí já é butizagem também, né? Mas até 10, galera. O errado tá você estar jogando solo, tá? Então, não adianta ficar reclamando, chorando aí, não. Beleza, Bertinosa?